Oh, crazy? Don't mind if I do! Não vai ficar muito grande não Vou fazer aí só uns 5 minutos de vídeo aí, beleza? Só pra não deixar, galera, sem vídeo aí, mano Porque tá tudo atrasado Os vídeos aqui tá tudo saindo em um horário errado Tá tudo atrasado Então eu vou precisar gravar uns vídeos aí de 5 minutos Pra poder deixar tudo certinho, né? Pra depois eu voltar a gravar os vídeos de 10, 12 minutos Então, mano, vou fazer de tudo aqui, galera Pra tentar tá melhorando, beleza? Porque também eu não posso chegar e gravar as coisas de qualquer jeito, né, mano? Eu tenho que ter tempo aí pra pensar no que eu vou gravar, né? O que eu vou fazer Galera, eu queria mostrar pra vocês aqui minhas plantas mortas O que foi que aconteceu? Eu gravei sem áudio, entendeu? Eu gravei e tava sem áudio, eu não sabia, mano Eu não sabia, tem que arrumar lá o gravador antes de gravar E eu gravei sem áudio Quando eu fui ver o vídeo que eu fui editar ele Tava sem áudio Pensa no desânimo, galera, que deu Pensa só em um desânimo que deu Mas eu vou mostrar aí, galera, um pequeno trechinho assim mesmo sem áudio aí Beleza? Do meu vídeo Eu vou tá mostrando pra vocês aí um pedacinho do meu vídeo Mostrando as plantas mortas Beleza? Ó, vocês vão ver só aí Vocês viram, galera? Vocês viram aí? Então, mano, minhas plantas estavam todas mortas Fiquei muito tempo sem entrar no jogo E tem outra pessoa ali também que tá com as plantas mortas, né? Muito tempo sem entrar no jogo Oxe, foi o que aconteceu aqui? Ó, galera, do nada, mano Ó, do nada eu entrei dentro de uma casa aqui, ó Eu vou ir... Pronto, apertei pra ir pra minha casa, tá vendo? Apertei pra ir pra minha casa e acabei vindo aqui pra minha casa, né? Que bug, mano, você viu? Muito doido esse bug aí E aí, galera Eu peço a vocês aí pra deixar o like Pra ver se consegue bater 1500 likes Porque eu quero gravar mais vídeos no Map City, né? Então eu preciso do apoio de todos vocês Então todos vocês que estão assistindo nesse exato momento Que jogam o Map City, que gostam do Map City aí Ou até vocês mesmo que não gostam do Map City aí Vocês podem estar deixando o seu like, ok? Vocês podem estar deixando o seu like faz o quê? Uns 4 ou 5 dias quando eu não gravo o Map City? Nossa, faz muito tempo que eu não gravo o Map City, hein, galera? Só sei disso Faz muito tempo que eu não gravo o Map City Vou falar aqui com as meninas aqui Mano, essa cara é muito estranha, velho Olha só o cara aqui, ó Essa cara é muito estranha, velho Ah, meu Deus do céu Olha lá Ela é sua filha? A Nicole Nicole Larinho Vanessa MRV Mano, ninguém me conhece aqui não, galera Ninguém assiste meus vídeos do Map City aqui, não Por que vocês não assistem meus vídeos do Map City? Por que que vocês não assistem meus vídeos do Map City? Assistam Vocês vão gostar Bora lá Eu não vou entrar na minha casa hoje não, galera Porque na minha casa já Todos os vídeos que eu gravei Eu gravei mostrando da minha casa, né Pra vocês Então não vou mostrar minha casa não, tá bom? Não vou mostrar minha casa não Vocês viram que eu mudei de asas, né, galera? No vídeo anterior aí Eu mudei de asas Tô com essas asas agora E eu vou ficar trocando, né, galera? Eu não vou ficar sempre com a mesma coisa Sempre eu vou ficar trocando de asas aí, entendeu? Pra não ficar só de igual sempre Eu ia ajudar o cara aqui Ia regar as plantas dele aqui Não posso fazer nada Fazer o que, né? Oxi A menina Olha lá Você viu, galera? Ela tava com foguetinho, ó Aí a casa sumiu e ela caiu E aí, Dumont Não era pra ser Dumont? Mano, tá muito bugado isso aqui, galera, ó Vocês viram? Toda hora que eu tô andando Eu acabo caindo pra fora do mapa Por que que tá bugado desse jeito? Vocês conhecem esse bug aí? Eu tô andando assim do nada E... Tum, afunda na terra Meu Deus Mas é do nada mesmo Jujuba Ô, Jujuba Jujuba dia 11 Dia 11 o que? Você começou a jogar dia 11? Foi isso? Foi isso? Salve pro vídeo, Jujuba Salve pro vídeo Vamos ver se é quem conhece aí Espera aí As meninas aqui nesse jogo aqui, galera Estão com estilo, né? Estão com estilo Ah, por isso que a Nicole Tá falando com aquele carinha ali, ó Olha lá Olha lá Quem quer ser meu pai? Sim Olha lá Oi, Jujuba Olha lá, mandou salve, ó O carinha E a Vanessa também Mandou salve Agora você é o pai dela Ele adotou ela, galera, ó Ele adotou a Nicole Que? O que é que eu estou falando, hein? Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui, beleza? Deixa o seu like aí Se inscreve no canal É nóis Tamo junto sempre aí, beleza? E... Falou... Tchau E... E...